Música Hoje o papo no Clique Ligue rola em torno de uma pergunta Por que todo o legado cultural e científico do mundo publicado por séculos em diários e livros está sendo digitalizado e armazenado por um pequeno grupo de corporações? O nosso primeiro tutorial é uma pequena homenagem à contribuição de Aaron Schwartz para a internet. Aos 14 anos, ainda adolescente, Schwartz começou a escrever o seu nome na história da internet. Aaron ajudou a criar a tecnologia digital RSS, um formato de distribuição de informações pela web, como, por exemplo, para notícias. Essa tecnologia é amplamente utilizada por grupos de comunicação. Aaron também se destacou em diversas empresas e iniciativas, como Open Library, Reddit e Creative Commons. Isso só para citar algumas. Uma das coisas que movia esse americano na CIG em Nova York era a defesa ferrenha pela liberdade de circulação de conteúdos na internet. Em 2008, com apenas 22 anos, escreveu o seu próprio manifesto. A informação é poder. Mas como todo poder há aqueles que querem mantê-lo para si mesmos. O patrimônio científico e cultural do mundo, publicado ao longo dos séculos em livros e revistas, é cada vez mais digitalizado e trancado por um grupo de corporações privadas. Se somarmos muitos de nós, não vamos apenas enviar uma forte mensagem de oposição à privatização do conhecimento. Vamos transformar essa privatização em algo do passado. Você vai se juntar a nós? Para continuar o papo sobre acesso à informação e ao conhecimento, neutralidade na rede, marco civil e direitos autorais, contamos com a presença do Eduardo Nege, presidente da Associação Brasileira de Internet, e do Antônio Rulli Neto, advogado especializado em direito da sociedade da informação. Bom, obrigado por estarem aqui todos novamente com a gente. Eu quero agradecer também a presença aqui pela web da Tatiana de Melo Dias, editora assistente do Caderno Link do Jornal Estado de São Paulo, e do João Caribé, ciberativista do movimento Meganão. Bom, eu queria começar essa discussão agora com a Tatiana. Eu tenho lido bastante os textos da Tatiana no Link, e ela escreveu rapidamente. Tatiana, o que é hackear um sistema? O que é hackear um sistema? Bom, hackear um sistema é basicamente você conhecer os códigos, saber escrever naquela linguagem, como mudar ele, como modificar ele de uma maneira, a mudar a maneira como ele funciona tradicionalmente. Os primeiros caras, a própria internet surgiu nessa lógica aberta. Os caras começaram a escrever os códigos de maneira aberta. Todo mundo sabia escrever aquele negócio e todo mundo podia modificar aquele negócio. Você construía conhecimento uma coisa em cima da outra. Não tinha uma empresa fechada que fazia, não. Isso aqui só a gente escreve. Todo mundo fazia, todo mundo modificava e todo mundo conseguia adaptar aquilo às suas necessidades. Quando eu citei que o Aaron hackeava o sistema, além de ser um grande programador, ele sabia muito de Python, ele era super respeitado na comunidade do Python, enfim, pelas habilidades técnicas dele, dele hackear muito bem os sistemas propriamente de Python. Ele também usava essa mesma lógica de entender o funcionamento e adaptar e mudar aquilo. De acordo com o que ele acreditava, ele fazia isso na política. Era a maneira como ele trabalhava e como ele tentava mudar a política. E aí, com mais tempo, ficar empolgada, assim, vendo que a tecnologia empodera mesmo as pessoas, porque ela ensina as pessoas a participarem e efetivamente criarem, não serem meros espectadores, né, mas terem um papel mais ativo naquela situação e fazer alguma diferença. Isso, essa lógica de você... É isso que faz com que os meninos de 11 anos possam escrever programas, tanto quanto os caras de 30. E é isso que faz um adolescente de 15 anos poder ser tão ativo politicamente quanto um deputado. Assim, isso nivela as pessoas, né, eu acho que diminui a diferença de poderes e dá poderes para todo mundo. Acho que hackear um sistema é basicamente isso, ver você conhecer um sistema e saber como mudar ele da melhor maneira possível. Independente de que sistema for, sistema político, código, qualquer coisa. Tá bom. E aqui no Brasil, você acha que os brasileiros já sabem hackear o sistema político, o processo político? Olha, eu acho que ninguém... Está todo mundo aprendendo, assim. Acho que tem bastante gente que está conseguindo mudar alguma coisa. Acho que as coisas mais legais que eu tenho visto as pessoas fazendo são os... Assim, por exemplo, os pessoas do Transparência Hacker. Eu adoro eles e acho que eles estão sabendo muito bem fazer, assim. O Pedro Marcum é um cara que ele estuda o processo legislativo, ele quer saber onde começa a lei, quem propõe, por quê, todos os porquês, todos os passo a passo do processo político, é agir em cada uma daquelas etapas, assim. Ele quer aprender como faz... Ah, é com aquele cara que ele tem que falar, é com aquele cara que ele vai falar. Ah, e depois, que linguagem você tem que escrever para os deputados entenderem aquilo? Ele vai escrever aquela linguagem. Acho que são poucas pessoas ainda que estão fazendo isso aqui no Brasil, mas já tem um começo, assim, já tem alguns políticos que estão um pouco mais abertos, assim, a essas coisas. Eu tenho visto... As pessoas têm muito medo disso, óbvio, né? O conhecimento gera muito medo de quem tem poder. Então, é normal que as pessoas fiquem... Os políticos e quem tem poder fiquem assustados com esse empoderamento de... Enfim, todo mundo pode mudar, né? Todo mundo pode ser ativo. Bacana. Acho que é natural que isso assuste um pouco. Acho que está começando ainda. Legal. Deixa eu chamar o Antônio... Mas tem, tem alguém que está começando a incomodar. Tá bom, excelente. Eu queria chamar o Antônio Ruli Neto para essa discussão. Antônio, você é professor, advogado, especializado em ciberespaço. Como é que você está vendo esse movimento geral que está acontecendo agora? Godoy, eu acho que o que preocupa as pessoas é essa mudança. Toda mudança preocupa, obviamente. Agora, nós estamos num ponto aqui de uma mudança radical, como ao longo da história aconteceu. Nós tivemos a queda do absolutismo, a introdução do automóvel, nós tivemos muitos momentos históricos aqui que a gente podia elencar. E em todos eles, em pouco tempo, houve uma mudança radical do que existia. Nós temos uma democratização da informação, de maneira que nunca houve antes. E o que se percebe? Realmente, existe uma resistência de muitos setores, porque se percebeu, talvez, até tarde, que a democratização da informação, ela vai descentralizar o poder, ela vai trazer transparência. O Eduardo falou muito bem e ele colocou o seguinte, hoje, existe uma indefinição em muitos campos, porque o marco civil, ele veio, no início ele tinha um texto bastante coerente, depois começou a se mexer, hoje é um Frankenstein. Hoje as empresas ficam numa situação difícil, porque tira o conteúdo ou não tira o conteúdo, como fica, como não fica. É claro, as pessoas às vezes têm medo, porque, ah, então eu vou colocar qualquer conteúdo que eu tiver, a empresa não vai tirar. As empresas têm política para tirar o que é absurdo, para tirar o que é crime, isso é feito. Agora, tem situações que, realmente, o provedor não pode ficar como juiz da questão. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é que tem que haver, realmente, uma rediscussão do ponto de vista legislativo, porque, em princípio, o que existe hoje de legislação, do ponto de vista de direitos autorais, é insuficiente. Então, tem que haver uma rediscussão, porque esse é um ponto que a sociedade tem que mudar. E tem que haver essa mudança, realmente, no sentido de se democratizar a informação. Porque o que nós percebemos é que a neutralidade da internet tende, como em outras oportunidades aqui no Brasil, e que a Abranet, inclusive, tem brigado nesse sentido, tem se sempre levado para o ponto de se limitar as pessoas, de se impedir que, por exemplo, um pequeno empreendedor, um pequeno provedor tenha seu espaço. Mas, no caso específico do Aron, são duas legislações. Aqui no Brasil não teve nenhum caso, que eu me lembre, de uma punição tão rígida, ou de uma possível punição para alguém que tivesse pirateado alguma coisa, invadido algum sistema. Tem notícia? Como é que é a legislação no Brasil hoje? É, a legislação no Brasil hoje, no campo civil, ela até seria suficiente, mas ela fica com vários pontos de dúvida. Então, é tanto possível encontrar decisões num sentido como em outro, porque a interpretação, ela leva a essa possibilidade. E, no campo criminal, nós temos uma recente alteração que veio do ano passado por conta de uma situação específica, que acabou impulsionando a aprovação de uma legislação criminal antes mesmo do que era mais importante, que é o marco civil. Que foi a lei Carolina Dickmann. Exatamente. Que é exatamente o que a lei Carolina Dickmann, para quem não conhece? Ela, na verdade, cria tipos específicos para crimes dentro da internet, para divulgação de informações, como ocorreu no caso da Carolina Dickmann. Se o jeito fizer isso, ele vai ser punido. Ele vai ser punido. Por quê? Mas vale para alguém que tenha feito uma coisa como o Aron fez? De pegar um conteúdo científico e tentar, numa tentativa de disponibilizar ele para que as pessoas possam usufruir? Nós não conhecemos exatamente todos os elementos do caso. Porque nós estamos trabalhando em cima de suposições. E, aparentemente, o que ocorreu lá foi isso. E aqui, talvez o maior problema seria o civil. Mas ele responderia criminalmente também pela forma como parece que ele obteve as informações. De forma ilegal, sem autorização, enfim. Ele responderia. Agora, de maneira muito mais branda. Não como lá que, pelo que foi colocado, inclusive pelo Rafael, que tem estudado, tem sido um estudioso desse caso, que ele seria condenado a 50 anos de prisão. Aqui, de forma alguma, isso ocorreria. O Caribeia quer mencionar alguma coisa? Você falou que teve o caso do Calait, que teve o processo expirado. É isso? É, mais ou menos isso. Eu, o meu, o Marco, o advogado de defesa do pessoal do Calait, e eles não conseguiram levar esse processo adiante, porque, enfim, a alegação era parecida com a alegação que fizeram com o Calait Bay, por exemplo. Que o Calait permitia a pirataria e tal. E aí acabou que o processo entrou e os caras foram encerrados por expirar. Expirou o processo. Simplesmente não tiveram mais para me levar no gerente. O processo foi expirado. Prescrição. Prescrito, isso. É que eu não usei a expressão jurídica correta, por favor, me corrija. Não sou advogado, sou publicitário. É essa a questão. Eu acho que o, por exemplo, a que se chama de lei Carolina, que eu tenho um, eu derrubo essa plenicatura, mas eu preciso de um que deu esse nome também. Ela foi criada pelos mesmos deputados que defendem o marco civil. Ela foi criada dentro da Câmara, só para ter um contexto histórico, ela foi criada como alternativa ao projeto da Zeredo. Por isso que a própria proposta da lei que eles criaram, que foi chamada lei Dicna, era tipificar os crimes, sem a agenda oculta que tinha no projeto da Zeredo. Essa foi a proposta da lei. Agora, a forma conectada é que foi surpreendente. Eu falei, foram 141 dias entre ela entrar na Câmara e virar lei. Entra entrar na Câmara e sair do Senado para ir para a Casa Civil. 141 dias, 6 meses. Ou seja, é a lei mais rápida do Planalto Central na história do país, eu acho. Bom, a Tatiana colocou aqui alguns trechos da lei aqui no Hangout, que é basicamente quem criar um programa de computador destinado a permitir o crime de invasão de computador poderá pegar até um ano de detenção e a pena poderá ser aumentada se o crime for cometido, por exemplo, contra autoridades públicas ou resultar em prejuízos econômicos. É isso aí, né, Tatiana? A lei é Zeredo que tinha um monte de coisas abusivas, assim. E, assim, a bancarada foi bem cedida, né? Porque, enfim, eles apresentaram realmente, já estou tendo um ativo um pouco mais light, assim, e foi aprovado. Acho que muita gente se preocupou com isso com razão, assim, porque até hoje os usuários não sabem direito, enfim, quais são os limites de atuação, né, das empresas. Hoje, eu lembro que a gente publicou um artigo aqui no NINC há algum tempo, do Agênio Morozov, e ele falava que a internet surgiu como um ambiente aberto, enfim, governado por múltiplas áreas e tal, e aos poucos a internet está se fechando em empresas, assim. A gente está seguindo cada vez mais as regras das empresas, sem saber direito, enfim, até onde pode ir, o que as empresas fazem com os nossos... Tem um monte de questões nebulosas aí, e os usuários são a parte mais fraca desse ano, assim. O marketing civil surgiu justamente para proteger os usuários um pouco dessa falta de regras. E, além disso, na falta de regras, a gente acaba importando coisas de outros países. O que aconteceu no negócio do marketing civil, esse artigo 15, foi exatamente isso, assim. O Brasil está tendo uma tentativa de importar o mecanismo de indicação retirada que tem nos Estados Unidos. Deixa só... Como a gente vai encerrar esse bloco? O Eduardo não volta no próximo bloco. Eu queria o Eduardo para finalizar aí. 20 segundos, Eduardo. Então, mensagem final. Acho que o mais importante de toda essa discussão, a gente tem que lembrar que a internet é uma rede que não envolve só o Brasil. Então, qualquer legislação definida no Brasil tem que estar harmonizada com o resto do mundo. E a internet, por definição, até pela sua engenharia, é uma rede que parte da premissa que tem entes colaborativos. Então, é importante para o legislador, para quem está empreendendo na rede, entender que as ações dentro da internet, tudo que é feito nela, pressupõe que existem pessoas voluntariamente colaborando, compartilhando conteúdos, e essa é a essência da rede. Tentar mudar isso, pasteurizar isso, colocar cercas, criando aplicativos, rompendo a neutralidade de rede, certamente vai tirar a essência e vai acabar com a internet que nós conhecemos hoje. Gente, obrigado, Eduardo, pela sua participação. Obrigado a todos. A gente volta no próximo bloco, daqui a um minutinho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho